E aí meu povo, aqui quem fala é o Lionel da Central, estamos aqui no PBE, o reino de testes públicos basicamente do League of Legends O nosso server de testes do League e a gente tá testando a nova campeã, a Zoe, aqui no PBE, estou aqui bem acompanhado do Brigitte Nosso ex-expert em League of Legends, como você está? Agora eu estou bem porque você usou a nomenclatura correta Assim, pré-atualização tu era expert, agora você não sabe nada de League, é isso Não cara, eu aprendi que eu era um idiota antes, agora só piorou Olha, estamos aqui testando a nova campeã, a Zoe, e a gente agora vai mostrar as habilidades, vamos mostrar um pouco de como ela funciona Que por sinal é difícil, vamos dar uma palhinha, é difícil, é um campeão que vai ter um nível alto de dificuldade, não é não? Com certeza, com certeza vai ser bem complicado de criar uma certa maestria com esse personagem, vai ser bem mais complicado A gente começa a mostrar a skin, aqui na esquerda eu estou aqui com a skin padrão, a skin pobre da Zoe Na direita a gente tem a Zoe Que geralmente é mais bonita do que a Zoe Pop, sei lá como chama Então, qual que é o nome da outra skin da Zoe que você está aí, é a Cyber Pop? Cyber Pop Exato, beleza Então essa é a diferença das skins, você tem um recall diferente, vamos dar recall? Cara, é o recall que ganha a skin, cara, porque sinceramente a skin normal dela é mais bonita do que a skin Cyber Pop Basicamente Bem, a gente começa também analisando ela com o ataque padrão Então olha só, essa é a área de ataque padrão dela, é bem grande na verdade, lembra alguns ADCs Então a gente tem uma área grande E o ataque padrão dela parece que causa um dano decente, não é? Está causando 51 de dano padrão, correto? Isso, exatamente 51 É um dano decente, eu acho que... É bem decente na verdade, ele está se comparando aí com o dano de uma... De uma nível no começo do jogo, cara Então é um dano muito bom na verdade, vai ajudar a farmar, vai ajudar no early game Então a gente tem aí um herói que pelo menos no early game deve fazer um estrago legal na rota Dependendo de como você usa A gente também tem a primeira habilidade, é o Q dela O Q é o Estrela Desviada Então ela é uma habilidade de dois castings O primeiro casting, a primeira vez que você aperta a Q, você vai arremessar uma estrela em uma direção específica Então normalmente você arremessa para trás, para longe de onde o seu alvo está Então por exemplo, eu quero acertar o Brigitte Eu vou arremessar essa estrela para cá, para longe E no segundo casting, eu vou clicar na direção dela E eu vou arremessar a estrela de onde ela estava, para onde eu quero acertar Que nem ele fez aqui Então ó, lanço para cá, lanço para cá Tem que ser rápido, porque tem um tempo de casting até ela funcionar Como você pode perceber, o range dela varia de acordo com a posição da zona Então por exemplo, vou lançar para cá De acordo com onde o movimento aumenta a área de casting Então ó, vou lançar aqui para trás e eu quero acertar o Aronguijo Quanto mais eu chego perto, maior a área de acerto do Q Então é uma habilidade dificilzinha Na verdade é bem complexa ela Ainda mais para quem é novo no League, né o Brigitte? Eu acho que vai ser o complicado, na verdade, vai ser se adaptar à nova forma de jogar Porque ela é completamente diferente de todos os champions Antigamente se dizia que Cassiopeia era um champion muito difícil de criar maestria Acredito que ela vai ser colocada no mesmo nível que a antiga Cassiopeia Então ó, é um campeão que como a gente esperava Ela vai trocar grandes quantidades de dano pela dificuldade de acertar o seu alvo Então por exemplo, se o Brigitte está se mexendo Provavelmente vai ser mais fácil de se desviar das habilidades dele Fica mais difícil de você acertar Mas em compensação, quando você acerta Você causa um dano desgraçado no seu alvo Então é essa troca que ela acaba fazendo A gente vai passar agora para o E dela Que é o Bolha do Soninho É uma habilidade de casting que você pode realizar, se não me engano Em uma grande área do mapa, ela atravessa paredes Eu vou vir para cá e vou tentar arremessar aqui Arremessei ali Se eu acerto o alvo, ele automaticamente fica adormecido por alguns segundos É basicamente um stun, é uma palavra diferente para stun, correto? Porque tem os mesmos efeitos que a gente tem que fazer Entrou na área Fica adormecido por alguns segundos E aí você pode causar dano no seu alvo O Champion em si, se você for ver Ele é bem prático na verdade Mas ao mesmo tempo ele exige uma certa Noção de movimentação de mapa Quando você está no começo do jogo Não vai ter apresentação tão fácil A gente quando começa o League of Legends A grande dificuldade é essa na verdade É movimentação de mapa É uma coisa interessante que o E dela consegue Atravessar paredes e ele utiliza na verdade a parede Para poder aumentar o seu range Então por exemplo aqui Normalmente esse seria o range dela Agora quando eu estou atrás de uma parede O range da personagem aumenta Então você observa como aumenta-se O range da habilidade Então é uma habilidade difícil Olha só, ela estava parada e eu consegui errar Então é um campeão bem preciso na verdade Claro que eu sou bem ruim Mas é um campeão que vai precisar de uma certa precisão Para você saber fazer um estrago Você vai precisar ter um conhecimento legal de mapa Para poder acertar Olha só, é difícil Olha só, se você entrar na área da bolha Você de qualquer forma fica adormecido Não importa se não acertei de primeira Se você entra na região de explosão da bolha O seu campeão vai ficar adormecido Olha lá, ela funciona meio que como a bolha da Lux Quem entra toma esse stun Então fora isso a gente também tem o W dela O W é mais dificilzinho É melhor explicado como um roubo de feitiço de invocador É o roubo arcano Então por exemplo, eu vou ficar aqui no meio da rota E eu vou utilizar o meu flash O flash vai ficar ali no chão Ali ó, o Brigitte conseguiu passar por cima do flash Roubou o flash para ele E se ele apertar o W ele vai poder ativar o flash Olha lá, ele ativou o flash E fora isso ele funciona meio que como um W da Ary Ela também lança Olha lá, matou Então olha só O Brigitte usou o flash ali O flash fica disponível no chão para eu poder pegar E aí eu roubo o feitiço dele para mim Algo interessante é que os minions das rotas Eles levam consigo esses feitiços Toda vez que você vê um minion que está com um balão e uma estrelinha Ele, se você, é claro, finalizar o minion Se você matar o minion Você acaba roubando um feitiço que esse minion carregava para você mesmo Então por exemplo, eu vou aqui para a rota e vou tentar matar esse minion aqui Olha lá, matei o minion Do nada ele me brotou uma redenção É ridículo, olha só Olha, eu uso a redenção apertando o W Consegui usar o redenção E matei também Que no caso o Brigitte está de TP Não, não, ele está de Ignite Então quando o Brigitte... É, ele funcionava com todos os feitiços Exato Então ele vai voltar Ele vai usar o Ignite em mim E você vai ver como eu posso roubar o Ignite dele e usar contra ele mesmo Então é uma personagem que vai estar trazendo plays bem roubadas na real Que você pensa que você utiliza, por exemplo, o Ignite para finalizar o seu alvo Já pensou se ela vai lá, pega uma redenção, sobrevive e depois rouba o seu Ignite e usa o seu Ignite para te matar? É tipo um tapa na sua cara É tipo... Cale esta boca Ele vai conseguir... É um personagem que na verdade ele só serve praticamente de counterplay, né? Então vai... Caramba É... O dano dela também dá para perceber que a brincadeira muda um pouquinho Olha só Eu vou passar aqui perto do Ignite dela Tô bem, Ignite Agora eu posso Ignitar o meu alvo Além disso, ela também ativa o W da área, né? Esses três bolhas de dano E automaticamente arremessa o dano no inimigo Fora isso, essa habilidade tem 0.25 segundos de tempo de recarga Então ela é uma habilidade que vai depender do contexto da partida Depende de como o jogo tá rolando Depende das habilidades que os inimigos estão utilizando E que você vai poder utilizar ela Então, por exemplo, aqui ó Barreira Vou pegar a barreira Pronto, já tô utilizando a barreira E se tiver outro feitiço no chão Eu já posso pegar ele na hora Então, é um personagem que vai abrir muitas possibilidades de plays legais Especialmente no late game Eu acho que o late game ela vai brilhar mais Devido às TFs terem muitos feitiços de invocador No meio dessas lutas Você não acha? Então, eu acredito que seja a grande marcada desse personagem É usar o time adversário a seu favor, né? Então, eu acredito que lutas de final de momento, sabe? Essas TFs mais largas Elas vão ser o que vão decidir a funcionabilidade desse personagem Acredito que vai ser algo muito diferente do que a gente tá acostumado E que vai ser a parte mais complicada Vai ser a adequação dela pra luta Eu quero saber como que ela vai ser encaixada Como ela vai ser posicionada Se ela vai ter que rodar igual o Mari Ou fazer uma front line igual acaba fazendo alguns Rises aí Que jogam mais agressivo Vamos ver E tem essa ultimate aí que eu até agora Não compreendi muito bem não Bora lá pro pitch do dragão Beleza A suprema dela é o salto dimensional Ela teletransporta-se para uma posição próxima por um segundo Ela depois também teletransporta-se para a posição de volta onde ela estava Então, olha só como que funciona em tese Você fica selecionando uma região alvo Você vai se teleportar pra lá E volta Então, é uma habilidade que você vira e pensa Tá, o que isso vai fazer? Nada? É uma habilidade inútil? Ela tem alguns usos Porque enquanto você tá nessa região alvo Por esse um segundo Você pode castar habilidades e dar auto ataque Então, por exemplo Eu vou lançar a estrela pra cá E arremessei nela Entende? Essa seria a proposta da suprema É uma habilidade de movimento Olha só Habilidade de movimento que você pode estar utilizando Pra castar combo E o interessante é tempo de recarga, né? É um personagem que tem Questão de 10 segundos de tempo de recarga na Ultimate 10 segundos de tempo de recarga Nível 1 Nível 1 da Suprema Você tem aí um tempo super curto Imagina no late game Imagina com uma build de redução de tempo de recarga Você vai ter um potencial De combo muito forte, né? É que se você verificar realmente A única skill que tem um cooldown tão alto dela É a Slip Turbo, né? A bolha de dormir dela O Stun É um personagem que na verdade Tá bem encaminhado Pro momento Bom Aparentemente vai ser um personagem Que vai dar mais raiva Perdão? É um personagem que vai dar o quê? Mais raiva Pra jogar League of Legends Mais um campeão Que você pensa É como eu morri Como? É isso que vai fazer você pensar É um personagem que o cara vai chegar na lane E já vai ficar espalmando O CTRL 3 dela, tá ligado? Só pela audácia de te encher o saco Com certeza vai fazer grandes counterplays Com certeza vai ser um personagem muito difícil de ser jogado E eu tenho um sentimento de que ele vai ser tipo Yasuo Open Ou vai ser 80-0 Ou vai ser 0-80 Vocês têm esse sentimento também? É complexo Confuso E vamos Como é que é? É complexo e confuso É um personagem mais Complicado de se jogar Mas quem sabe Se for realmente bem colocado Vamos torcer, né? Você dá uma nota a quanto Pra Zoe? A Zoe Eu acredito que Um... Pra mim Sincero Um 4 de 10, cara Você acha que é um personagem que não vai ser tão bom assim? Não vai ser tão eficiente? Eu não consigo ver ele como eficiente no momento Ela, né? No caso Mas pode ser que eu esteja errado, né? Pode ser que daqui Um mês e meio Esteja falando Desculpa, gente Eu errei Vamos ver como ela vai se comportar Nessa nova season Vamos ver como ela vai se comportar Com essas novas funas Nesse novo meta Que vai estar saindo no League of Legends E é claro A gente vai estar cobrindo aqui Na central Beleza? Então A gente vai Se despedindo Se vocês gostaram Querem que a gente continue Trazendo mais conteúdo De PBE Aqui na central É só deixar o seu feedback Deixar aquele Mais Para a gente poder saber O que vocês estão achando Desses vídeos E a gente se vê No próximo vídeo Que digamos é isso Beleza? Beleza Valeu, galera Obrigado, viu? Galera Aqui foi o Lionel da Central E o Mr. Brigitte Muito obrigado pela sua atenção E até mais Até